E aí família, beleza? Tudo tranquilo? Mesmo? Então, Deus no comando Pessoal, eu descobri um aplicativo Que a gente pode Descobrir qual o VO da carabina Mais ou menos por cima, tá gente? Qual que é o VO, a velocidade da nossa carabina E eu quero fazer esse teste com a Black Hawk Porque eu fico muito curioso em saber Qual é a velocidade dela Com o Gas Rudder 75 Gas Rudder 75, firmeza É esse aplicativo aqui Deixa só focar aí Chrono Connect, tá? Você encontra ele lá no Play Store, firmeza? Já vi vários testando aí na internet Eu vou mostrar pra vocês aqui Como usa, tá? Ele fica assim, você vem aqui nesses três pontinhos Vem aqui, clica nele Vem aqui em cima em Settings Que seria Configurações Vem aqui, você clica na primeira parte E aqui você escolhe Eu escolhi em metros, tá? Tá em inglês, firmeza? Mas eu escolhi em metros Mas você pode colocar aí A opção que você quiser, firmeza? Mas eu coloquei em metros A distância da boca do cano Até o alvo, firmeza? Que seria uma pá A parte de ferro Tem que ser uma parte de ferro Porque esse aplicativo funciona com som O chumbinho tem que bater no ferro Que faça bastante barulho, tá gente? Por isso que eu botei uma pá A 12 metros e 70 centímetros Firmeza, gente? 12 metros e 70 centímetros Deixa eu focar aqui Aí, 12 metros e 70 centímetros Eu já explico porque aqui Eu coloquei essa medida, firmeza? A distância do celular A distância A distância do celular, tá gente? Até a boca do cano tem que ficar um metro Firmeza? E a altura que o chumbinho vai passar por cima do celular Também tem que ficar um metro Tá gente? Por isso que eu coloquei Tá aí, ó Firmeza? A segunda coisa que você tem que fazer Você volta e vem aqui na segunda opção Aí eu coloquei já ali Firmeza? Chumbinho Pro Max Tá gente? Tá? Eu escolhi grans É só você clicar aqui Primeiro você escolhe grans ou gramas Deixa eu dar o foco aí Eu escolhi grans É assim que fala? Grans O chumbinho Pro Max Tem 14,5 grans E o coeficiente balístico dele Também você pode editar ali 0,016 Firmeza? Tá aí Tá pessoal? E vamos ao teste então Firmeza? Vamos lá Tá aqui Prontinho Tá? Quando tiver simples pra fazer o teste É só clicar aqui Tá? No microfonezinho Só clicar aqui Vamos lá Vamos fazer o teste? Bora lá então Daquele jeito Aí pessoal A máquina tá aí Tá? Tá aqui Cenário Tava cortando uma grama né Terminei E vim aqui fazer esse teste Tá? Deixa eu colocar aqui Família Tá aqui Firmeza Chumbinho Pro Max Tá? Então vamos lá pessoal Essa madeira aqui Tem exatos 3,90 metros Centímetros Tá? 3,90 metros O que que eu fiz? Eu deitei ela 3 vezes no chão Chegando até a pá Lá no final Firmeza? Chegando até a pá Que daí dá 11,70 metros Certinho Firmeza? Da trena da ponta da madeira Até aqui E aqui vai ficar A boca do cano Tá gente? Aqui que tem que ficar a boca do cano 1 metro de distância Tem mais 1 metro Então fecha Os exatos 12 metros E 70 centímetros A altura Firmeza Vou botar aqui Dá pra vocês verem Vou escorar O cano bem aqui em cima A ponta do cano bem aqui em cima Pra ficar certinho 1 metro de distância do celular E 1 metro de altura Firmeza? Vamos ao teste então pessoal 4 disparos Tá gente? Vou fazer 4 disparos Com chumbinho pro max Tá? E eu vou fazer uma brincadeira Na internet Pra quem acertar Os últimos 2 disparos Se a pessoa acertar Eu peço ajuda de vocês aí Com o nome que eu colocar aqui Tá? Do ganhador Ou ganhadores Que acertaram os 2 últimos disparos Tá? Eu peço que vocês apoiem aí Firmeza? E se inscrevam no canal Dos ganhadores Firmeza? Ou do ganhador Tá bom? Vou colocar aqui Então gente Deixa eu só Aproximar um pouquinho mais Tá? Pra ficar beleza E aí Colocando aqui Tá pessoal? Vê se vai pegar Espero que pegue Deixa eu dar o foco Vê se pegou Firmeza? Tá aí Vou fazer 4 disparos Tá gente? E vamos ver Qual que é o VO Da nossa Black Hawk Com gasolina de 75 E mais bucha DPU Colada Premeza? Atenção Primeiro disparo Família Detalhe Eu não liguei A gente tem que ligar Aqui o microfone Tem que ligar o microfone Ok Já começou a variação Por causa do vento Tá pessoal Por causa do vento Pode estabilizar E eu faço o disparo Tremesa? Estabilizou? Primeiro disparo Então Deixa eu ver Ok 251 29 Joules Vamos ao segundo disparo 240 Joules Variou bastante Valendo agora pessoal Os últimos dois disparos Atenção Terceiro disparo Vamos ver quem vai acertar Firmeza Terceiro disparo Atenção 244 Ó o ganhador aí Que acertou Rapaziada Se deve estar aparecendo Aí na tela Ou que Chegou mais próximo Firmeza Último disparo Vamos ver Se vai dar a mesma coisa Último disparo Atenção Por algum motivo Ela desligou ali Tá gente Deixa eu fazer de novo Pera aí Não correu Deixa eu colocar o chumbinho aqui Ela se desligou Tá nos Aí Liguei de novo Último disparo Tá gente Vamos ver quem é Que vai acertar Será que vai dar o mesmo 244 Último disparo 247 Tá então Os ganhadores Que falaram 244 Ou 247 Tá aqui na tela Eu peço que vocês Se inscrevam aí Tá no canal deles Pra apoiar Essa brincadeira aqui Firmeza Tá Pra apoiar Essa brincadeira Que a gente fez aqui Tá E Eu achava que ia dar mais Tá gente Eu achava que ia dar mais A velocidade Tá Vamos dizer que a média dela Ficou 245 Tá É Vamos dizer que seja 245 Tá Tirando essa variação Que esse aplicativo tem Vamos dizer que seja 240 Pra mim Tá gente Pra mim O pessoal que falou aí 244 e 247 Foi isso que ganharam Firmeza Beleza Tá Mas pra mim Tá A Black Hawk Vai ficar Se alguém me perguntar Eu vou dizer Que com o gas radar 75 Mais a bucha DPU colada É 240 metros por segundo Firmeza Com chumbinho pro max Tá meu pessoal Tá aí Se inscrevam aí No canal dos dois amigos Ganhadores Ou amigas Ou um só ganhador Firmeza Se inscrevam aí Tá Pra apoiar Os caras aí Que tão começando Que chegaram como eu Ou pode ser alguém Que já tenha mais de mil inscritos Ou 10 mil inscritos 20 mil inscritos Entendeu Mas Não deixe de se inscrever Tá família Tá então pra vocês O testezinho Agora eu já sei Qual é o VO da minha Black Hawk Tá Tá bem próximo Praticamente Tá igual A da SAG R1000 Firmeza Praticamente A Black Hawk Teve que entrar Um gas radar 75 Kilo E mais bucha DPU Pra ter A velocidade Da SAG R1000 Lembrando que Pra quem entende Tá A câmera Ali é maior Então precisa de mais força Tá gente Pra empurrar O embolo Firmeza É só pesquisar aí Pra você tirar dúvida Porque que um gas radar 65 Tipo A SAG R1000 Dá 240 244 metros por segundo E a Black Hawk Com gas radar 75 Dá esse mesmo VO Vocês vão entender Firmeza Questão da câmera Que precisa de força Uma mola gas radar mais forte Pra empurrar Tá É daquele jeito Muito obrigado Salve E até a próxima Parabéns aos ganhadores Ou ganhadora Ou ganhador